Olá, na aula de hoje faremos uma revisão dos conceitos dos vetores e da lei de Coulomb Principalmente pois ambas, ou perdão, a lei de Coulomb expressa-se emergente os vetores Pois a grandeza física força, além de ter módulo, ou seja, intensidade, tem direção E nessa imagem vemos como duas cargas do mesmo sinal, a carga Q1 e a carga Q2, repelam-se entre si Mas a explicação dessa repulsão está associada com a lei de Coulomb, qual intensa será sua repulsão Vetorialmente, dizemos que a força de repulsão da carga 2 sobre a carga 1, em amarelo É equivalente, em intensidade, à força de repulsão da carga 1 sobre a 2 Que é a força representada com a cor azul mais clara E para aquilo, vamos lembrar o que significa o conceito de vetores O vetor é um segmento de reta orientado Ou seja, um vetor tem módulo, direção e sentido Me farei entender o que significa módulo e direção Posteriormente, lhes explicarei o sentido para que fique uma noção muito mais fácil Vamos imaginar que tem dois pontos no espaço E a ideia é caracterizar o ponto roxa em relação ao ponto verde A posição do roxa em relação à posição do verde Fisicamente, se pode dizer que o ponto roxa está a tantos metros de distância E a sua direção Para onde é que está? Matematicamente, representa-se por uma seta Uma seta que nosso senso cotidiano nos dirá que a ponta da seta é onde está o objeto roxa A bolinha roxa Quantos metros de distância ou quão afastado está do ponto azul É o que se conhece como sendo um módulo Mas esse deslocamento ou essa diferença de posição Podemos representá-la fisicamente com essa ferramenta matemática Um vetor E para distingui-lo de qualquer variável matemática ou qualquer noção algébrica Representa-se com uma letra, mas na parte superior da letra com uma pequena seta Para dizer que é uma grandeza vetorial Que tem uma determinada intensidade ou um módulo Mas também tem uma direção Não é uma informação isolada, módulo e direção São ambas em conjunto que constituem o vetor Mas esse vetor, se você conhece o seu módulo E alguma orientação que possa ter Então, por exemplo, você poderia dizer Somente ter o vetor A Seja no caso anterior Mas sendo esse vetor A, essa seta amarela Que é a representação de uma noção matemática Essa seta amarela, esse vetor Poderíamos decompô-lo no eixo cartesiano Perdão, no plano cartesiano Bidimensional, o eixo X e o eixo Y E que justamente comece desde a origem do próprio plano cartesiano Se define o módulo como, sendo visualmente, quão comprido é o vetor No caso de ser uma força, quão intensa é uma força No caso de ser o vetor velocidade, quão rápido se desloca esse objeto em uma determinada direção Se me faço entender, o módulo tem unidades em física dependendo da grandeza física que represente o vetor Seja a força, seja o deslocamento, seja a velocidade ou seja a aceleração Alguns exemplos, mas há inúmeros mais O módulo, por convenção, escreve-se como sendo o valor absoluto do próprio vetor Mas por fins práticos da disciplina, ao fazer tanta escrita dessas barras do valor absoluto Assumiremos por um senso em comum que o vetor A, o seu módulo, será justamente a letra que representa o vetor A O módulo, propriamente, do vetor A, sendo a letra A Sem a seta na parte superior Por outro lado, a direção, em relação ao eixo x positivo Cuja quantidade representa a orientação que está essa seta em relação ao eixo x positivo Expressa-se em radianos ou em graus E essa direção denotada por θ de A Essa informação de direção nos dirá que tem módulo e tem direção a esse vetor São duas informações em um só Agora bem, como eu poder decom... Perdão, me adiantei Se diz também que o vetor é invariante entre translações Ou seja, a informação que tem-se do vetor, seja módulo e direção Continuará sendo a mesma por mais que o vetor comece da origem Seja transladado para outro local Com tal que mantenha a mesma direção e o mesmo módulo Sendo nesse sistema cartesiano Onde está o eixo x e o eixo y dividindo o plano em quatro partes O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante E esse vetor estando localizado no quarto quadrante Será o mesmo vetor A Em virtude que tenha o mesmo módulo e a mesma direção Podendo ser outro vetor A Em outra posição, mas sendo iguais Módulo e direção Podendo ser esse aqui, o mesmo vetor A Módulo e direção idênticas Podendo ser esses dois em outro quadrante Podendo ser esse conjunto de vetores Em suma, todos são a mesma informação Módulo e direção Todos são o vetor A Então o vetor se diz que continua sendo o mesmo Se mantém imutável, invariável O seu módulo e a sua direção Por mais que se desloque no espaço A informação continuará sendo a mesma Multiplicação por escalar Em matemática e em física Define-se escalar como um número Um número real Um número que só fornece uma informação Alguns exemplos físicos de escalares São a temperatura Então a temperatura É 30 graus Celsius Em qual direção? Bom, não tem senso dizer que tem uma direção Somente a escala de temperatura Então é um escalar Tem outras como, por exemplo, a intensidade luminosa De uma lâmpada Então essa lâmpada tem 60 watts De intensidade luminosa De potência luminosa Mas tem direção? Não tem, porque é um número A energia, por exemplo É um número Não tem direção à energia Então o vetor Continuará sendo o vetor Dessa representação A Tendo o módulo e tendo a mesma direção Mas o que acontece quando o vetor multiplica-se Por um escalar 2? Mantém a mesma direção Mas dobra o seu módulo Ou seja, torna-se visualmente O dobro do comprimento O dobro do tamanho que tem E dessa forma Escreve-se o vetor B Equivalente a duas vezes o vetor A Se multiplica-se três vezes Esse número, um escalar O número 3 Significa que o vetor C Tem a mesma direção de A Só que o seu módulo É três vezes o módulo de A Se multiplica-se por uma constante Qualquer um número real Sendo positivo Ou sendo negativo Em suma, se diz que Esse vetor será O múltiplo escalar do vetor A O vetor do nome que seja batizado Mas pelo menos É equivalente a um número Ou um escalar Vezes o próprio vetor A A importância é que Esse vetor Lila Sempre terá a mesma direção Do vetor A Se esse valor escalar É um valor positivo Mas o que acontece se multiplicássemos O próprio vetor por um valor E esse valor é equivalente a um dividido por seu módulo Define-se um acortamento do próprio vetor Cujo módulo será a unidade É o que se conhece como vetor unitário Ou seja Se por exemplo O vetor tinha de módulo 2 E dividiu-se por 2 Ou seja, o seu módulo agora será a unidade Mas qual é a principal importância de ter um vetor cujo módulo seja a unidade? O importante é que justamente esse vetor unitário Representado por esse chapéu na parte superior Para dizer que é um vetor Mas que seu módulo é a unidade Representa a direção justa do vetor A Mantém a mesma direção Mas o seu módulo é a unidade Significa que é um bloco por multiplicar Para fazer alguns cálculos Que já de hoje veremos Significa que é a essência da direção Define-se o vetor E portanto Poderá definir-se o seu vetor unitário Como sendo a divisão Ou perdão A multiplicação Do vetor Vezes um dividido por seu módulo Que em suma Nosso dia a dia Dizemos o vetor dividido por o seu módulo E pronto As unidades que tenha Eliminam-se E portanto Resultará de módulo unitário Agora bem Se esse escalar é um número negativo Por exemplo 1 negativo O que faz é uma inversão do sentido Ou seja Se o vetor A apontava nesse sentido De esquerda para a direita Agora apontará de direita para esquerda Tem o mesmo módulo Mas a sua direção Vez-se a invertida É o processo de inversão do sentido De um vetor Ou seja Que os vetores tem módulo E direção As duas informações básicas O sentido É uma interpretação física Ou matemática Que alguém lhe faz Aonde que está apontando o vetor Se o vetor aponta Do chão para o teto E faz a multiplicação por menos 1 Agora será no sentido contrário Do teto para o chão De esquerda a direita Multiplicando por menos 1 Será de direita para a esquerda Sentido contrário As componentes dos vetores Então se conhecemos As informações vetoriais Do seu módulo E a sua direção Como determinar As suas componentes Quando se faz A projeção do vetor Sobre o plano cartesiano X e Y Para aquilo será necessário Conhecer que a sombra Do vetor sobre o eixo X Será a componente AX Para distingui-la de alguma forma Mas fazer alusão Que é a componente do vetor A Ao longo do eixo X A componente do vetor A Ao longo do eixo Y Será A de Y E dessa forma Representa-se Uma figura Muito bonita Uma figura geométrica Bem conhecida Que é um triângulo retângulo Em virtude de que As componentes X e Y São perpendiculares Porque O plano cartesiano Os eixos São perpendiculares Ou seja Tem-se um triângulo retângulo E no triângulo retângulo Poder-se calcular Ou expressar As razões trigonométricas Se diz que Cosseno de teta É a razão do cateto A decente ao ângulo Teta GA Dividido pela hipotenusa Se você conhece o módulo O módulo do vetor Representa A hipotenusa Do próprio triângulo E portanto Conhecendo a hipotenusa E conhecendo O ângulo Nesse vértice Em relação ao eixo X positivo Poder-se expressar A componente A de X Como sendo o módulo Vezes o cosseno Do próprio ângulo Cosseno do ângulo Do vetor Igual para a relação Trigonométrica Seno de teta Aonde Se poderá expressar Esse cateto Ou seja A componente do vetor A ao longo do eixo Y Como sendo o equivalente Ao módulo do vetor Vezes seno do ângulo Teta GA Conhecendo essas informações Ou decompondo o vetor Agora mediante as suas componentes E definindo os vetores unitários Para o eixo X E o eixo Y E lembremos a noção Dos vetores unitários São vetores de módulo 1 Mas que denotam a direção Ou seja Vetores de módulo 1 Que denota a direção do eixo X E a direção do eixo Y Mas vamos ver Para que serve E para aquilo Lembremos a multiplicação Por escalar Pois essas informações Anteriores são números Podem ser positivos Dependendo do valor do ângulo E também dependendo Da orientação do próprio vetor Aonde que esteja No primeiro No segundo Terceiro Quarto quadrante Se diz que o vetor A Poderá ser expresso Mediante as suas componentes A componente ao longo do eixo X Na direção X Mais a componente do eixo Y Na direção Y Representei com verde Para fazê-lo mais notório Nesse caso tem O valor Na direção X E o valor de Y A sua componente Ao longo do próprio eixo Y Trocando as expressões pequenas Pelas extensas Tem isso equivalente A os resultados anteriores O módulo do vetor Vezes cosseno de θ de A Ao longo do eixo X E o módulo do vetor Vezes seno de θ de A Ao longo do eixo Y Mediante essa escrita Que está aqui Poder-se expressar o vetor Com suas componentes Tendo presente que Sabia-se de antemão O seu módulo E a sua direção Essas duas informações Módulo e direção Denotam o vetor Caracterizam o vetor Mas também As suas componentes No sistema cartesiano X e Y No sistema cartesiano Bidimensional Denotarão também O próprio vetor Ou seja Que há duas formas De representar o vetor Mediante o seu módulo E direção Ou mediante as suas componentes Vamos fazer a soma De vetores Seja o vetor A Com uma inclinação Ou uma direção Dada por esse ângulo θ de A Em relação ao eixo X Positivo E o ângulo B Com Perdão E o vetor B Cuja direção Associada com esse ângulo θ de B Em relação ao eixo X Positivo Mas vendo visualmente Que B pertence Ao quarto quadrante Do sistema cartesiano Vamos fazer a soma De vetores Analítica Já calculando Os componentes Do vetor A e B Então tem-se Que o vetor Soma Que chamaremos de C Ser equivalente A soma De A mais B Somando as componentes Por componentes As componentes De A e B Em X Ao longo Da direção X E as componentes De A e B Em Y Ao longo Da direção Y Tendo presente Que você poderá Calcular as componentes De A e B Segundo o visto Anteriormente Mas esse vetor Resultante Portanto Terá componente Em X Em Y Você diz Que a componente Do vetor Soma Em X É simplesmente Esse elemento Que está aqui E a componente Do vetor Soma Em Y Será simplesmente O resultado Dessa soma Entre componentes Que constituem O vetor Soma A E B Ao longo Do eixo Y Cossino Aonde Abrindo Por extenso As componentes Em X De A e B Serão Associadas Ao módulo De A Cosseno De Theta De A E o módulo De B Cosseno De Theta De B Pois As componentes Em X Com Cosseno Fazem Alusão Ao cateto Adjacente Ao ângulo Theta De A E B Respectivamente E A componente Em Y Do vetor Soma Será O valor Da projeção Ou da componente De A Ao longo Do eixo Y Menos A componente De B Ao longo Do eixo Y E por que Menos Por que Negativa Justamente Porque se Visualizamos Na representação O vetor B Tem uma direção Para baixo Ou O ângulo Está dado No sentido Horário Onde O ângulo Para distinguir O que aumenta Antiorariamente De 0 A 90 Graus Aqui diminui De 0 A Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Até chegar A menos 90 Ou seja Que indo No sentido Contrário O ângulo Será negativo Mas também Visualmente Podemos vê-lo A altura Ou a componente Desse vetor Ao longo Do eixo Y Está Apontando Na direção Y Para baixo É Y Para baixo Essa palavra Para baixo É contrária A direção Do próprio Eixo Y Que aumenta De baixo Para cima Representando Esse contrário Justamente Com o sinal Negativo A outra Forma De somar Vetores É constituir Um paralelogramo Ou seja Deslocar O vetor B Justamente Onde finaliza O A Ou Deslocar O vetor A Onde finaliza O B Independente De qual seja B Deslocado O A Deslocado Onde finalize O deslocamento Ou a junção Desses dois vetores Representar-se O vetor Soma O vetor C A soma De A Com B E tendo presente Essa soma Bem notória Esse vetor Resultante Da soma De A Com B Vamos calcular A sua direção E o seu módulo Pois já conhecemos As componentes Do vetor soma A componente Em X E a componente Em Y Já foi determinado Anteriormente Quanto vale O seu módulo? Como poder determiná-lo? Se se conhecem As suas componentes E como poder determinar A sua direção Se se conhecem As suas componentes A sua direção Em relação Ao eixo X Positivo Dessa forma Abrimos mão E lembramos um pouco O teorema de Pitágoras E dizer que Essa estrutura Ou essa figura Perdão Que está sendo visualizada aqui É um triângulo retângulo Aonde Se se conhecem Os valores Dos seus catetos Poder-se A determinar O valor da hipotenusa E justamente O teorema de Pitágoras Nos permitirá Calcular O valor da hipotenusa Ao quadrado Mas não queremos isso Queremos Somente o valor Da hipotenusa Portanto Aplicamos Raiz quadrada Esquerda Da equivalência E raiz quadrada Direita Obtendo À esquerda O valor Da hipotenusa E a direita Raiz quadrada Da soma Dos quadrados Dos quadrados Dos catetos E substituindo Obteria-se O valor numérico A ser calculado Na raiz quadrada E a direita Em relação Em relação Do cateto oposto Sejam os vetores A 6 unidades em x E menos 5 unidades Em y E b 8 unidades Em x E menos 3 unidades Em y Determinar O vetor soma E o vetor Subtração De a Com b A soma É simplesmente Somar As componentes De cada um Dos vetores Que pertence A cada um Desses eixos Cartesianos X com x É y com y Então x com x Tence 6 mais 8 E é y com y Ambos negativos Mas é Menos 5 Mais Menos 3 Podemos calcular Justamente Em x Terá 14 unidades E em y Terá menos 8 unidades Agora a subtração A subtração Será X com x É y com y 6 menos 8 E A Tem a componente Em y Menos 5 Menos a componente De b Menos e menos Daria Positivo Ou dará positivo Ou seja Menos 5 Mais 2 Igual Perdão Menos 5 Mais 3 Igual a menos 2 Ou seja Que terá Menos 2 Menos 2 unidades Sem x E menos 2 unidades Sem y Podemos calcular O módulo Do vetor soma Neste momento Fiz a escrita Por extensão Com as barras Do valor absoluto Para dizer Que é o vetor Soma De a mais b Neste caso Será As unidades Da componente Em x Ao quadrado E A componente Em y Ao quadrado E negativo Ao quadrado É positivo Ou seja Que tem-se Justamente Depois de substituir As segundas Potências 14 ao quadrado Mais 8 ao quadrado Raio de 260 Aproximadamente Dessas 6,12 Unidades Ou mesmo Para a subtração O vetor Da subtração Será Menos 2 Ao quadrado Mais A componente En y Menos 2 Ao quadrado Raio de quadrado De 8 Aproximadamente 2 unidades Vírgula 82 No seu módulo E a sua direção Da soma Então da soma Reparemos Que esse vetor Soma Se nessa imagem Você consegue Visualizar com nitidez É o vetor Cinza A soma De A Mais o vetor B E esse vetor Cinza Tem componente En y Negativa Pertence ao Quarto quadrante Está o primeiro O segundo O terceiro E o quarto Quadrante A componente Em x É positiva Do 14 unidades Mas em y É menos 8 Ou seja Que Quando calcularemos Ou quando Calcularmos O ângulo Podemos calcular O valor Do ângulo Mas a interpretação De dizer Que é para baixo Ou por O sinal negativo Virá Da nossa parte Ou seja O ângulo Nesse caso Da soma Não é que o ângulo Seja positivo É do ângulo Da soma Expressa-se como A razão Do valor Do eixo Da componente Em y Pela componente Em x Nesse caso Assume simplesmente O módulo O módulo Das componentes Pois a interpretação Verá Posteriormente Numericamente É 29,74 graus Aproximadamente Mas a interpretação É que será No sentido Contrário Ou seja Menos 29,74 Em relação Ao eixo X Positivo Para a subtração É um vetor Bem menor Um vetor Que tem Ambos Ambas Componentes Negativas Portanto Pertence ao Terceiro quadrante Onde o valor De x É negativo É y É negativo E nessa situação Será O vetor A Mais O vetor B Só que no sentido Contrário E o vetor Soma Aonde Se juntam Ou seja Que a subtração De vetores Poder ser Ver Ou se poderá Ver como sendo A soma De A Mais um vetor Contrário A direção De B B agora Está apontando No sentido Contrário Que apontava Inicialmente Dessa forma A soma Nessa situação É equivalente A subtração Esse vetor Pequeno Terá um ângulo De 45 graus Mas com relação A qual A qual Eixo Para onde Denotá-lo Pois nesse caso Tanto y Como x São iguais A resposta É 45 graus Em relação Ao eixo Y Perdão Ao eixo x Negativo Ou escrevendo Por extenso Ou fazendo A marca Aqui Na própria Representação Dizendo Esse ângulo Vale 45 Não se preocupem Pelo sinal Pelo menos Façam a marcação Ou escrevam Por extenso Esse ângulo Em relação Ao eixo x Positivo Ou em relação No segundo caso Ao eixo x Negativo Não tem problemas Mas o importante É expressar-se Se alguém deseja Construir Essas imagens Nessa transparência Está justamente O site Onde poderão Acessar É introduzir Os valores Dos vetores E dessa forma Brintar Ou Manipular A parte algébrica E a parte visual Dos vetores Vamos fazer um exercício 2 O módulo do vetor A É 2,8 Unidades Estando no primeiro quadrante A 60 graus Acima do eixo x Positivo O módulo do vetor B É 1,90 E está abaixo Do eixo x Positivo A 60 graus Mas por embaixo Determine o cálculo Determine o cálculo Das componentes Perdão Mediante o cálculo Das componentes Determinar O vetor 1 A soma entre vetores O vetor 2 A subtração de A Menos B E o vetor B Perdão O vetor 3 B menos A Ou seja Que no sistema cartesiano O vetor A 60 graus Para cima Do eixo x Positivo Cujo módulo É 2,80 Podemos calcular As suas componentes Tendo a componente Em x Associada com cosseno E com seno Para y Os valores De 1,40 E 2,42 Para y O vetor B Com 60 graus Para baixo Aonde a componente Em y Está apontando No sentido Contrário de y E essa informação Apomos A mão Para nunca Jamais errar É posta A mão Se diz Que os valores Em x E em y Sejam obtidos Após a multiplicação Do módulo 1,90 Vezes cosseno De 60 Equivalente A 0,95 Continuando Com o sinal Negativo E 1,90 Unidades Vezes cosseno De 60 Equivalente A 1,64 Por outro lado Aproveitando A representação Dos vetores Temos o vetor Aqui A subtração Mas o que acontece Se multiplicamos O vetor A Por um escalar Equivalente A menos 1 Resultará sendo Menos o vetor A E visualmente É um vetor Que tem a direção Contrária Do vetor A No sentido contrário Se é aumentado Nessa direção Agora está No sentido contrário Onde as componentes Que estão presentes Calculadas anteriormente Terão os valores Negativos Igual para o vetor B Negativo No sentido Contrário de B Onde os valores Obtivos anteriormente Para as suas componentes Terão os valores Contrários Se era positivo Será negativo Se era negativo Será positivo E justamente Visualmente É o que estamos Enxergando Tem uma componente N y Positiva Está para cima E tem uma componente Em x negativa Pois está Na parte da esquerda Em relação A origem Ou seja No segundo quadrante Já tendo Essa representação Dos vetores A e B E os seus Inversos Em sentido Ou em sentidos Contrários Menos A e menos B Vamos calcular A soma Do vetor A Mais o vetor B Já tendo Calculado As componentes Será a soma De vetores Entre componentes X E componentes Y Obtendo Obtendo O vetor AB Como sendo A soma Em x Um valor maior E a soma Em y Mais é 2,42 Menos 1,64 Um valor pequeno Que visualmente Será Deslocar o vetor B Onde finaliza A E juntando Os Visualmente Tem-se O vetor V1 Que é a soma Cuja expressão Analítica Em função Das suas componentes São essas daqui Ambas positivas Portanto O vetor Soma De A com B Pertence ao primeiro Quadrante Do plano cartesiano E A menos B Bom A subtração Então já tem o vetor A e o vetor B A subtração De novo Será a subtração Entre componentes X Menos Essa de x Y Menos Esse valor Daqui Mas sendo negativa Portanto Será uma soma Implicando Que é um número Maior Se se faz A visualização Mas podendo Antes de visualizar Escrevê-los De outra forma Se a som É a Se a subtração O vetor B No sentido Contrário Portanto É equivalente É equivalente A fazer A soma De A Mais O vetor No sentido Contrário De B Na direção Contrária E simplesmente Fazendo a soma Tem-se A mesma informação Tem-se Numericamente As mesmas Componentes Que visualmente Será A Mais O vetor Menos B E nesse caso O vetor A Mais Menos B Ou simplesmente A Menos B Vetorial Essa subtração Será o vetor V2 E por último B Menos A O contrário Será B Menos A Podendo também Ser expresso Como a soma É Mais Menos A Mas vamos fazer Dessa forma Espero me fazer Entender E analiticamente Ambas Expressões Ambas Maneiras De calcular O vetor São equivalentes Nessa situação O terceiro vetor Terá componente Negativa E negativa Tanto em x Como em y Mas quando se faz A representação Visual Será o vetor B Mais A direção De A Negativa E quando Juntam c Resulta Surpresa Um vetor Na direção Contrário Ao vetor 2 Ou seja O vetor 3 É o Vetor Contrário Em direção Ao vetor 2 Mas também Tem o mesmo Módulo E vamos ver Por que Basicamente Porque o vetor 3 É por definição O vetor 2 Multiplicado Por escalar Menos 1 Ou seja Reparemos Na escrita Daqui A menos B É igual a B menos A Mas se multiplicamos Perdão A menos B E B menos A Se multiplicamos A menos B Por menos 1 Inverte A ordem Ou seja Menos A menos B Vetores É equivalente A B menos O vetor A Isso implica Porque visualmente Ambos vetores Tenham o mesmo Módulo E Tem direções Contrárias E a maneira De representar A direção Contrária É justamente Com esse sinal Negativo Isso já diz Tudo Em relação A direções Desses dois Vetores Que módulo São Equivalentes Vamos fazer Esse exercício 3 Os vetores A e B Têm o mesmo Módulo De 10 unidades E os ângulos De 30 graus E 105 graus Respectivamente Mas A direção Do próprio Vetor A Determinar O vetor Soma Expresso Mediante Suas componentes E também Mediante Seu módulo De direção Para aquilo Comecemos Pelo cálculo Dos componentes Do vetor A Sabe-se Que tem 10 unidades E O ângulo De 30 graus Em relação A eixo X Positivo Ou seja Que a componente Em X Associada Com o cosseno E a componente Em Y Associada Com o seno Nesse caso Os valores numéricos Serão De 8,65 Fechados Ao longo Do eixo Y Para o vetor B Temos que fazer Uma análise Prévia Pois se O seu ângulo De 105 Está associado Com a direção De A E a direção De A Em relação Ao eixo X É 30 Então Basicamente O ângulo B Perdão O vetor B Em relação Ao eixo X Tem uma direção Da soma Das duas Direções Ou seja 135 Graus Cuja componente Em X Será 10 vezes Cosseno De 135 E A componente Em Y Será 10 vezes Seno De 135 Mas O cosseno De 135 Graus Já é negativo E tem senso Pois A componente Desse vetor Ao longo Do eixo X Está apontando No sentido Contrário Ao próprio Eixo X A soma Entre os Vetores Obtenha-se a soma Entre componentes O número Menor que 8 Mas é equivalente A 1,59 Ao longo Do eixo X E a soma De 5 Mais 7,07 Equivalente A 12,07 Visualmente Onde juntam Seus vetores Representa-se O vetor S De soma A soma Entre vetores E aproveito Para lhes comentar Que Nessa última Representação Não fiz O uso Das setas Na parte Superior Dos vetores Mas usei As negritas Ou negrito Para fazê-lo Mais grosso O traço Para distinguir De qualquer letra O fiz Simplesmente Por simplicidade Para facilitar A escrita Mas é um vetor Um vetor Que está aqui Vetor soma S Equivalente O vetor A Mais o vetor B E implicitamente Está a sua representação Da seta Implicitamente O módulo Do vetor soma Já conhecemos As suas componentes O vetor soma Em x E o vetor soma Em y Simplesmente Será a raiz quadrada Do quadrado Das componentes Que é S soma Entre si Substituindo Numericamente Calculando A raiz quadrada Daquilo É equivalente A 12,17 Ou seja Maior que 12,7 0,7 Perdão E a sua direção Em relação A um eixo x Positivo Como poder Representá-la Então justamente Em relação A um eixo x Positivo Tem a componente Em y E a componente Em x E a razão Desse número Podemos calcular O arco tangente Dessa razão Obtendo um ângulo Que nos irá A direção Do vetor soma Em relação Ao eixo x Positivo De 82,49 Isso explica Que é bastante íngreme Quase 90 graus Pois 90 graus É o eixo y Muito próximo Ao eixo y Falta muito pouco Ou faltou Pouquíssimo Para ser Na mesma direção Ao próprio eixo y Vamos fazer uma revisão De força elétrica E para aquilo Começamos por cargas De sinais opostos A carga 1 E a carga 2 Tínhamos dito Que as cargas Com sinais opostos Positiva Negativa Ou negativa E positiva Independente da ordem Atraem-se Entre si E a forma De representar E calcular Essa atração Essa intensidade Essa força É mediante A lei de Coulomb Mas antes De ser Qualquer cálculo A ser realizado Temos que denotar Principalmente Essa distância Ou perdão Resaltar Essa distância Entre Essas duas cargas Gigantes Mas por nossos fins práticos São pontos No espaço Que denotam posições E não formatos De bola Simplesmente As bolas Para visualizá-las Muito mais facilmente A direção A direção Da carga 2 Em relação A carga 1 Está sendo Denotada Medante Esse vetor Unitário R Chapeu Ou seja R Chapeu Denota Ali está A carga 2 Em relação A mim Se fosse Uma carga Mas as cargas Não são pessoas Então Aí está A carga 2 Em relação A carga 1 Nessa direção Encontra Essa carga 2 Em relação A carga 1 E a força Será atrativa Pelo fato Que a multiplicação Entre as cargas Uma positiva E outra negativa Resulta ser Um número negativo Ou seja Sua intensidade A força Poderá ser positiva Ou negativa Perdão O valor a ser obtido Aqui Poderá ser positivo Ou negativo Mas a direção É a informação Da distância Onde que está De ser positiva Irá para fora Por ser uma repulsão Mas no caso Em que as cargas São de sinais contrários Será na direção Contrária A própria direção Que denota O vetor unitário R Chapeu Se ir para fora Agora será Na direção contrária O mesmo acontece Com a interação Da carga 2 Sobre a 1 Tem-se a direção Onde está A 1 Respeito a 2 E a força Atrativa No sentido contrário Do vetor unitário Por mais que as expressões São similares Uma ponta De esquerda Para a direita E a outra De direita Para a esquerda E justamente Está associado A isso Com a terceira Lei de Newton Além disso Lembro-lhes Que a constante Eletrostática Por definição É equivalente A 1 Dividido por 4π Epsilon 0 Sendo Epsilon 0 A permissividade elétrica No próprio vácuo Que tão permissível É o meio Seja o vácuo Mas que tão permissível É o meio Para permitir A interação elétrica Entre cargas E esse meio Podendo ser Um óleo A água Um metal Ou outra substância Sendo o vácuo Tem um valor definido Mas o importante É lembrar Que didaticamente A constante Eletrostática Por fins práticos E didáticos Dessa disciplina É de 9 vezes 10 A nona potência Onde suas unidades São newtons Vezes metro quadrado Dividido por coulombs Ao quadrado Para relembrar Então o módulo Vamos ver O módulo Somente o valor absoluto Dessa informação Que está aqui Seja Ambas cargas De sinais contrários Ou ambas Cargas Com o mesmo sinal Se diz Que a intensidade Dessa força Seja Atrativa Ou repulsiva É inversamente Proporcional Ao quadrado Da distância Ou seja Quanto a distância Aumenta Mais fraco Será Fraca Será A intensidade Da força Vamos pensar Que está A uma distância R E definimos O módulo Do vetor Justamente Pela intensidade Ou número Obtido No caso Atrativo Ou repulsivo Mas algum valor Expresso em newtons Se dobrássemos A distância Entre as cargas Agora Dobrar a distância Entre as cargas É Duas vezes O valor inicial Mas essa informação Ao quadrado Será O 2 ao quadrado Resulta 4 Nesse caso Obtente o valor Da intensidade Da força inicial Só que dividido Por esse fator De duplicação Ao quadrado Ou seja 4 De triplicar Divida-se Por esse valor 3 Ao quadrado Ou seja 9 O nono Do valor inicial Se quadruplicar Estaríamos Diminuindo a intensidade Justamente Ao quadrado A distância De ser 4 Vezes maior Agora será 16 Vezes a intensidade Menor Do valor inicial Uma 16 Ava parte Da intensidade Inicial De quem duplicar Serão 25 Ava Da intensidade Inicial Nesse gráfico Tentarei expressá-lo O que algebricamente Está aqui Nesse quadro Ou nessa tabela Se a distância É D Dobrando a distância A força resulta 4 vezes Mais fraca Triplicando a distância Resulta a força 9 vezes 4 vezes A distância Quatroplicando A força resultará Uma 16 Ava parte Do valor Que tinha A uma distância De inicial Ou seja O comportamento É inversamente Proporcional Perdão Ao quadrado Da distância E agora sim Continuando Com o exercício 4 Pessoal Que reparem Bastante Nesse exercício Na hora de assistir O vídeo Com calma Voltem E analisem-o Em detalhe Determinar O vetor Força Sobre a carga Q2 Ou seja A carga Lila Sabendo Que a carga 1 Vermelha Está aqui E entre si Estão afastadas A 9 milímetros A 9 milímetros Perdão A 9 metros Aí foi demais O MM É a 9 metros Peço desculpas 9 metros Consertarei aquilo Quando o letra Lhes compartilhe As transparências Lembrando-lhes Que uma carga É negativa E a outra É positiva Portanto A força Que experimentará A carga 2 Será uma força Atrativa E se é atrativa Deverá apontar Onde esteja A carga 1 Em relação A carga 2 Vamos mostrar isso Esse vetor Força Começamos Uma é positiva Outra negativa Portanto Poder Ser ao caso De ter O valor Negativo E tem um ganho De expressar Esse valor Negativo E lhes explicarei Por que Justamente Com esse Exemplo Número 4 Quando você faz A multiplicação De calcular O módulo Qual é o valor Da força Não importa Que seja Uma força Negativa Substituindo O valor Da constante Eletrostática Da carga 1 Da carga 2 Negativa E dividindo Por 9 metros 9 metros De afastamento Entre as cargas Simplificando As unidades De comprimento Metro quadrado E metro quadrado Que resulta Da segunda potência E substituindo Ou perdão Simplificando As unidades De coulombs Ao quadrado Pois visto Que no numerador Coulombs Vezes coulombs São coulombs Ao quadrado Numericamente Será O valor De 9 Vezes 54 Vezes 24 Negativo Dividido Por 9 Ao quadrado Que é 81 Ou seja 144 E as potências Base 10 9 Menos 6 Menos 6 Ou seja Menos 3 Mas essa escrita Poderá ser feita Um pouco Melhor Sendo uma força Negativa Fraca Mas ainda Se existente De 0 144 Newtons Uma distância De 9 metros Bastante distante Mas com cargas Pequenas Lembrando-lhes Que O micro Micro Coulombs Faz alusão Um a uma milionésima parte Da unidade O cálculo Já se conhece Já se conhece Fiz a conta Fiz a conta Mas não era necessário Já sabíamos que era 9 metros Fiz a conta E mostrando Esse valor Que diverge De 9 metros Pelo fato Que não escrevi A milésima De 10 milésima De 10 milésima parte Do valor obtido Simplesmente Com duas cifras Ou dois algarismos Depois da vírgula Implica que haja um pequeno erro Mas considerando Esse pequeno erro Não tem problema São 9 metros Ou equivalente A 8,99 Aproximadamente Já tendo O módulo do vetor Sendo essa força negativa Vamos calcular A sua direção Desse vetor Perdão Dessa força Onde que Por onde que está Essa força Para aquilo Podemos fazer A seguinte noção Representar O vetor unitário R1,2 Chapeu Ou seja Se conhecemos O vetor Posição Da carga 2 Em relação A carga 1 Dividindo Pelo módulo De 8,99 Metros Ou exatamente Se alguém faz a conta Com 9 O resultado Varia pouquíssimo Obtém-se O vetor unitário Ou seja Da divisão Do vetor Dividido Pelo seu próprio módulo Denotando A direção Somente Ou seja Esse vetor De módulo 1 dirá O vetor A carga 2 Em relação A 1 Está ao longo Dessa direção Cujo valor numérico Terá umas componentes Menores que a unidade Pois um vetor De módulo 1 As componentes serão Por definição Menores que 1 0,76 E 0,64 E 0,64 Ao longo Do eixo Y A força elétrica Agora já tendo O módulo Do valor Perdão O módulo da força Sendo negativa E a direção Para onde Que está agindo Será a multiplicação Do seu módulo E a sua direção Em relação A esse vetor Unitário Esse vetor Y na direção Negativa Isso implica Deixo-lhe em aberto Para que explorem Pelo jeito mais simples Calcular um módulo Seja positivo E fazer a representação Do vetor Com as noções De dizer Esse ângulo de 40 Também poderia estar Aqui nessa direção E fazendo a decomposição A outras formas Algébricas Nas quais Se poderá obter Esse vetor Força 2 Essa daqui E a mais detalhada Mas não significa Que seja A única Existente Para resolver E entender Essa força Qual intensa Será essa força A resposta Será justamente Essa daqui Qual será A direção Da força Justamente Associada Por esse vetor Unitário E o vetor Força Basicamente É a multiplicação Dessa intensidade Com essa direção Será o vetor Força Mas toda Será Ou todos Os cálculos Que faremos Dependerá Das perguntas E da finalidade Que queramos responder Então não se preocupem Se a conta Resulta um pouco Complicada Por último Gostaria de lhes Compartilhar Nesse site Na internet Justamente Para que entrem Nesse calculador De vetores Onde pondo O módulo E direção Ou as componentes X e Y Poderão fazer A representação Esse mesmo site Ou Z Para fazer as imagens O PHET Tanto Na versão inglesa Portuguesa Espanhola Tem física Química Matemática Ciências da Terra Poderão praticar Nesse aplicativo As componentes Ou as relações Tegonométricas Seno Cosseno E tangente E visualizá-las E mexer Com os ângulos Diferentes Os vetores Também Mexendo com os vetores Como varia Em relação A soma De um Com respeito A outra Ou vetores Individualmente Ou a lei De Coulomb Vendo A atração Que se torna Mais intensa À medida Que atraem-se Ou mais Perdão À medida que Aproximam-se Essas cargas Sendo assim Finalizarei A aula de hoje E qualquer dúvida Fiquem A ser Ou todos estão Estarei a ser solicito Peço-lhes que Se matriculem No Moodle Por formalismo Mas nós continuaremos Comunicando Pelo Google Classes Até mais